O Saber Direito desta semana é sobre direito agrário. Apresenta direito agrário na Constituição de 1988, disciplina da propriedade agrária, desapropriação por interesse social, contratos agrários e uso capião especial rural e proteção de comunidades tradicionais. O professor é o procurador da Prefeitura de Goiânia, Divo Cavadas, especialista em direito agrário. Olá a todos, meu nome é Divo Augusto Cavadas, sou procurador do município de Goiânia e advogado nas áreas de direito agrário, direito econômico e direito marítimo. E a partir desta aula, iremos aprender os principais institutos da disciplina de direito agrário. O nome do nosso curso é Fundamentos e Prática do Direito Agrário e não tem esse nome à toa. Iremos sempre contextualizar o que ensinarmos aqui com elementos da prática agrarista. Eu costumo dizer que a prática dissociada da teoria é letra morta, a teoria dissociada da prática é letra morta. Enquanto a letra mata, o espírito vivifica. Então, a gente vai tentar trazer para vocês alguns aspectos importantes da disciplina do direito agrário, mas sempre de forma a que você, cara aluno, cara aluna, apreenda a matéria com exemplos hipotéticos, mas da prática forense agrarista. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte, a nossa disciplina, paradoxalmente, ela é uma disciplina normativamente antiga, mas cientificamente nova. Por que eu digo isso? Diversos são os estudiosos, como por exemplo o Benedito Marques, que afirmam que existem disposições acerca do direito agrário desde priscas eras. Inclusive, um dos primeiros diplomas a abordar a nossa disciplina, o direito agrário, teria sido o Código de Hammurabi, entre os séculos XVIII e XVII a.C. Então, a nossa disciplina normativamente, ela é muito nova, ou melhor, ela é muito antiga, porém, cientificamente, ela é muito jovem, porque os primeiros cursos de direito agrário surgiram em âmbito mundial no Reino Unido, no início do século XX, e apenas a partir da década de 60, de 1960, aqui no Brasil, passamos a ter um desenvolvimento significativo da doutrina agrarista. Nesse sentido, grande parte das cadeiras de direito agrário ao redor do Brasil, elas se concentram em determinadas regiões do país. Nem todas as faculdades de direito dispõem ainda de uma cadeira específica, seja como disciplina optativa e, às vezes, muito menos como obrigatória, na área do direito agrário. Não obstante esse desenvolvimento lento e gradual da doutrina agrarista, há que se ressaltar que 30%, aproximadamente 30% do território brasileiro, é composto por terras, por território rural e cultivável ainda por cima. Ou seja, se nós considerarmos não apenas o território cultivável, que é de aproximadamente 30% da área do território brasileiro, mas a própria área rural do nosso país, certo a sair os 50%. Então, não há que se subestimar a disciplina do direito agrário. Ela tem um desenvolvimento científico recente, mas ela é de suma importância para a economia do país. E, nesse sentido, cabe a nós apresentar-lhes a questão da autonomia do direito agrário. Então, o primeiro ponto da nossa disciplina será a questão da autonomia do direito agrário. A nossa disciplina, como eu afirmei, ela surgiu potencialmente, ela se desenvolveu potencialmente a partir da década de 60. E ela sempre foi muito vinculada com o direito ambiental. Isso gera ainda muitos questionamentos por parte dos estudantes se a nossa disciplina teria um objeto semelhante ou mesmo idêntico da do direito ambiental. Mas não, muito pelo contrário. O direito agrário, ele lida muito mais com os aspectos do desenvolvimento econômico da chamada economia rural parcelária. A economia rural parcelária, ela é o grande objetivo, a grande finalidade do direito agrário no Brasil hoje. Quando falamos acerca da economia rural parcelária, temos que sempre destacar a questão do sistema de reforma agrária aqui no Brasil, que será objeto de outurno, praticamente, dessa e das nossas próximas aulas. Nesse sentido, lidaremos bastante com a Lei 4.504, de 1964, que é o Estatuto da Terra, que nos traz disposições fundamentais acerca do programa de reforma agrária aqui no Brasil. Nesse sentido, eu acredito que, após citarmos e mencionarmos a questão da autonomia do direito agrário, dissociando do direito ambiental, considerando que o direito ambiental, ele teve um desenvolvimento científico potencial a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, e, principalmente, aqui no Brasil, com a Lei 6.938, de 1981, praticamente se desvinculou, se desmembrou do direito agrário. Antigamente, o direito agrário, ele abrangia o direito ambiental, mas hoje são matérias distintas, então já destacamos, desde logo, a autonomia do direito agrário. Eu acredito que caiba trazermos também um conceito para a nossa disciplina, uma definição do que é o direito agrário, matéria, de certa forma, tormentosa na doutrina agrarista brasileira. Inclusive, considera-se que o direito agrário, o conceito de direito agrário, é um conceito em permanente construção e reconstrução. Mas eu vou trazer para vocês um conceito da nossa disciplina, que, acredito eu, seja pacífico entre todas as linhas doutrinárias do direito agrário. Podemos afirmar que o conceito de direito agrário é o de disciplina da ciência jurídica, que regula as relações do homem com a terra. Vejam bem que eu uso a expressão terra, relações do homem com a terra e não relações do homem com a natureza. Esse, senhores, é o ponto que distingue a nossa disciplina, como eu já abordei, do direito ambiental, porque o direito ambiental, ele lida muito com as relações do homem com a natureza, enquanto que a nossa disciplina é muito mais ligada ao grande objetivo da economia rural parcelária, que é nada mais, nada menos, do que a satisfação daquele antigo brocardo jurídico, o direito é dar a cada um o que é seu, sunco e que tribuere. O direito é dar a cada um o que é seu. Pois bem, o objetivo principal do programa de reforma agrária aqui no Brasil, que nós estudaremos com mais afinco nas aulas posteriores, é justamente dar a cada cidadão do ambiente rural, obviamente, um pedaço de terra cultivável e produtiva. A produtividade, esse conceito de produtividade, ele é muito ligado, ele é muito imbricado na própria definição da nossa disciplina, que é o direito agrário. Bom, um dos pilares da nossa disciplina, eu acredito que uma das maiores discussões, não apenas no plano do direito agrário, mas no próprio plano da ciência jurídica, é a questão da taxinomia. O que é a taxinomia? Ela é a posição de uma determinada disciplina, de um determinado ramo, de uma província da ciência jurídica, entre aquela questão do direito público e do direito privado, ou seja, a taxinomia é a posição de um determinado ramo da ciência jurídica em relação, no que tange às relações que visa esse ramo, essa disciplina a regular. Então, nesse sentido, eu pergunto a você, caro aluno e cara aluna, o direito agrário, ele é um ramo do direito público ou ele é um ramo do direito privado. Nesse sentido, podemos afirmar que as relações jurídicas reguladas pelo direito agrário são relações jurídicas de caráter público ou de caráter privado. Pensem bem e pensem junto comigo, raciocinem junto comigo. É importante que você, caro aluno e cara aluna, tenha um raciocínio jurídico a respeito da disciplina que está estudando. Não apenas leia a lei e pense que aquele determinado ramo seria do direito público ou do direito privado. Hoje, se encontra em voga, no plano da teoria geral do direito, o fenômeno do pós-positivismo, ok? Desenvolvido principalmente a partir da Segunda Grande Guerra. Então, a dicotomia existente entre direito público e direito privado, por vezes, se torna algo muito frágil, uma linha muito tênue. Nesse sentido, parafraseando o professor Paulo Dourado de Gusmão, existem determinados ramos, existem determinadas províncias da ciência jurídica que estariam ligadas ao que se chama de direito especial ou direito misto, pois regulam e possuem normas tanto de caráter público quanto de caráter privado. Nesse sentido, o direito agrário, podemos afirmar, ele inicialmente, lá nos idos dos anos 1900, quando surgiu no Reino Unido e principalmente aqui no Brasil, a partir da década de 1960, lá no início, poderíamos afirmar que o direito agrário seria uma província jurídica ligada ao direito privado. Mas hoje, principalmente com o fenômeno da constitucionalização do direito, abordado dentre vários outros estudiosos pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachini, quando trazem essa questão da constitucionalização do direito, direito, podemos afirmar hoje que o direito agrário, ele possui tanto normas de caráter público quanto normas de caráter privado. Ok? A partir desse momento, já trazemos para você, cara aluno ou cara aluna, que geralmente verifica, às vezes estuda a nossa disciplina com um certo preconceito, às vezes acha que é uma disciplina árida, até por não ter tido muito contato ao longo da faculdade com o direito agrário, trazemos para você já o conceito de direito agrário, ok? Sua autonomia e a sua definição. Relembrando sempre que o direito agrário é uma matéria autônoma, ele possui autonomia e veremos posteriormente o porquê que ele possui essa autonomia, mas desde logo já afirmo aos senhores que o direito agrário tem uma autonomia científico-didática, principiológica e normativa, ok? Então, o direito agrário, ele tem plena autonomia frente aos outros ramos da ciência jurídica, embora com eles guarde muitas relações, principalmente com o direito ambiental e com o direito administrativo. Já falamos sobre o conceito de direito agrário, que é a disciplina da ciência jurídica que visa a regular as relações do homem com a terra, visa a regular principalmente o exercício do direito de propriedade agrária, ok? E já conversamos sobre a taxinomia do direito agrário, afirmando que ele seria um ramo jurídico de natureza especial, não se podendo afirmar hoje, na atualidade, que pertença ao direito público ou ao direito privado, pois nele incidem normas tanto de caráter publicístico quanto de caráter privatístico, ok? Então, por enquanto, vocês podem perceber que estamos vendo a teoria do direito agrário e, ao longo deste e das próximas aulas, sempre contextualizaremos essa teoria com a prática da nossa disciplina. E vimos também que a nossa disciplina é muito antiga. Ela é normativamente antiga, porém cientificamente jovem. Existem relatos do direito agrário desde o Código de Hammurabi, de aplicação do direito agrário desde a antiguidade, mas apenas a partir do século XX houve um desenvolvimento mais significativo em âmbito doutrinário da nossa disciplina. E isso nos leva à nossa primeira pergunta. Afinal de contas, o direito agrário, ele também é normativamente antigo no Brasil? Vamos ver o que os nossos estudantes têm a nos perguntar a respeito desse específico tema de nossa disciplina. Qual foi a primeira lei significativa de direito agrário no Brasil? Cara Luna, a primeira lei significativa de direito agrário no Brasil foi a Lei 601 de 1850. E pasmem os senhores que ela ainda se encontra em vigor no Brasil. A Lei 601 de 1850, que ainda se encontra em vigor no Brasil, é a chamada Primeira Lei de Terras. A Primeira Lei de Terras, ela foi desenvolvida no período imperial. Foi publicada, outorgada, melhor dizendo, pelo nosso imperador Dom Pedro II. Segundo, ok, então temos e dispomos de uma legislação muito tradicional na área do direito agrário, ok? E essa Lei 601 de 1850, ela ainda está em vigor, embora, por óbvio, diversos de seus dispositivos já tenham sofrido o fenômeno da caducidade, da revogação tácita, ok? Frente aos novos paradigmas da própria República Federativa do Brasil. Não obstante a Lei 601 de 1850 ter sido a primeira norma jurídica formal a respeito do direito agrário, o grande desenvolvimento normativo da nossa disciplina se deu a partir da década de 1960. tanto com a Lei 4.504 de 1964, quanto por outras leis, como a Lei 4.947, própria, posteriormente, as próprias leis que dispõem sobre a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, a própria Lei 4.132 de 1962, que trata sobre a declaração desse interesse social para fins de reforma agrária. Então, vemos, de forma bastante significativa, um desenvolvimento normativo do direito agrário a partir da década de 1960, aqui no Brasil. Nesse sentido, eu trago aqui para os senhores algumas fontes da nossa disciplina. Eu já tinha falado sobre algumas ainda há pouco, né? A questão da Lei 4.504, a 4.947, mas eu vou trazer para que vocês anotem, vocês estão anotando no caderno, vocês anotem quais são as principais fontes do direito agrário. Eu trago para vocês aqui as leis ordinárias federais, embora sejam leis de caráter nacional, elas foram editadas pela União. Leis ordinárias 4.132 de 1962, ela nos traz a declaração de interesse social para fins de reforma agrária, para desapropriação agrária. Lei 4.504 de 1964, que nós abordaremos de forma quase que permanente, ao longo do nosso curso, é o Estatuto da Terra, é a principal norma agrarista brasileira, na atualidade, embora seja bastante antiga, ela goza de uma atualidade invejável. A gente vai ver que, embora alguns dispositivos dela já tenham sido ultrapassados, eles não foram necessariamente revogados, apenas houve uma atualização de seu conteúdo para os dias atuais. Temos também a Lei 4.947, Lei 4.947 de 1966, que nos traz normas gerais de direito agrário, ou seja, é uma lei de caráter interpretativo da nossa disciplina. Temos a Lei 6.969 de 1981, que nos traz a regulamentação da chamada uso capião especial rural, que será tema de aulas posteriores ao longo do nosso curso. E temos também as Leis Complementares 76 de 1993, que nos traz o procedimento contraditório, o procedimento em contraditório especial para a desapropriação rural, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. E temos a Lei Complementar 88 de 1996, que visa atualizar essa Lei Complementar 76. Todas estas normas são normas editadas pela União. E, nesse sentido, trazemos para os senhores um dos elementos, um dos principais elementos que diz respeito à autonomia da nossa disciplina, à autonomia do direito agrário, não apenas no aspecto científico e didático, mas também no aspecto normativo. Vejam que o artigo 22, inciso 1º da Constituição Republicana de 1988, nossa atual Constituição, traz como matéria privativa da União legislar sobre direito agrário. Essa disposição encontra-se expressa na nossa Lex Mater, na nossa Constituição Republicana de 1988. Nesse sentido, o direito agrário, ele possui não apenas uma autonomia científica e didática, mas também normativa, pois cabe privativamente à União, privativamente à União, legislar sobre direito agrário. Ok? Mas aí vocês vão me perguntar, professor, hoje o Estado brasileiro, ele dispõe de mais de 5 mil municípios. Muitos desses municípios se encontram localizados em ambiente rural. Eu mesmo sou procurador do município de Goiânia, que é a capital do Estado de Goiás, que é um ambiente urbanizado, mas em volta da capital existem diversos, o Estado de Goiás, ele é muito grande, existem diversos municípios ruralizados. E aí, como vai ser feita a questão do direito agrário? Como que serão observadas as especificidades locais de municípios localizados em ambientes rurais? A gente vai ver ao longo dessa e das próximas aulas, que a disciplina do direito agrário, ela ainda é muito ligada à questão do costume, como fonte do direito. Houve e sempre há uma tentativa de normatizar a nossa disciplina, mas ela é muito ligada à realidade do homem do campo, que é uma realidade, por vezes, conectada com elementos do costume, o costume como fonte do direito. E aí, como compatibilizar isso? Vejam que a competência legislativa, privativa da União, prevista no artigo 22, inciso 1º da nossa Constituição, para que se legisle acerca do direito agrário, ela é uma competência que pode, por lei complementar, ela pode ser deferida aos Estados-membros. E, digo mais, considerando a competência legislativa suplementar municipal, prevista no artigo 30 da nossa Constituição, é possível o município regulamentar, vejam bem, regulamentar, não produzir norma de caráter genérico e novo, e inovar na ordem jurídica, mas regulamentar, de acordo com as suas especificidades locais, matérias que envolvam o direito agrário. Essa competência legislativa suplementar municipal para legislar sobre matérias de interesse local está prevista no artigo 30 da nossa Constituição republicana. Nesse sentido, podemos já afirmar que o direito agrário, ele, ao contrário do que muitos pensam, e muitas dessas pessoas, geralmente, habitantes de regiões urbanizadas, o direito agrário, ele possui uma importância muito significativa na realidade nacional. E, por vezes, ele se encontra vinculado a matérias do direito econômico. Como eu disse para vocês no início dessa nossa primeira aula, o direito agrário, a grande finalidade, o grande objetivo do direito agrário é promover a chamada economia rural parcelária. Ou seja, desde a sua finalidade, essa finalidade, eu parafraseio a obra dos professores Oswaldo Pitz e Silvio Pitz, que afirmam isso, que a grande finalidade do direito agrário é promover a chamada economia rural parcelária, verificamos que o direito agrário, ele é umbilicalmente ligado ao chamado direito econômico, à economia rural, e possui um grande significado a esse chamado setor primário da economia, que envolve não apenas a questão da agricultura, mas também a questão da agropecuária, da pecuária e do extrativismo. Então, o direito agrário, ao contrário do que muitos pensam, ele não lida apenas com a agricultura, ele lida com todo o setor primário da economia, que envolve tanto a questão agropecuária, quanto a questão extrativa. Sempre, sempre, com a influência, mas não uma influência decisiva, mas a influência do direito ambiental e do direito administrativo. Nesse sentido, eu trago para vocês, não apenas a questão da autonomia científico-didática, que já podemos ver, a autonomia normativa, mas trago também, neste momento da nossa aula, a questão da autonomia jurisdicional do direito agrário, ou, ao menos, um prenúncio dessa autonomia jurisdicional. Vejam que o artigo 126 da nossa Constituição, ele nos traz a possibilidade, possibilidade, é uma norma constitucional de eficácia limitada de conteúdo programático, confesso, mas traz, ao menos, essa possibilidade, dos tribunais de justiça estaduais, criarem, no âmbito de sua competência especializada, juízos de entrança especial, especializados em direito agrário. Isso já é uma realidade em alguns tribunais. Um grande exemplo é o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que, durante um determinado período, teve, e ainda, de certa forma, possui, juízos especializados em matéria agrária, sempre no uso desse permissivo constitucional previsto no artigo 126 da nossa, lex mater, da nossa Constituição Republicana. Então, vejam que a nossa disciplina, ela possui uma importância premente. Ela possui autonomia científico-didática, normativa, principiológica, pois veremos, mais adiante, os princípios aplicáveis ao direito agrário, os princípios informativos do direito agrário, e mesmo uma possível, uma progressiva autonomia jurisdicional. É óbvio que grande parte da doutrina afirma que o ideal seria que essa competência especializada em matéria agrária fosse, afeta a jurisdição federal. Mas, fato é, que a nossa Constituição, em seu artigo 126, atribui a competência jurisdicional estadual promover o chamado, instituir os chamados juízos especializados em matéria de direito agrário. Ok? Então, nós temos hoje essa realidade, esse panorama do direito agrário no Brasil. E trago para vocês, né, uma informação muito importante, que é a seguinte, e vem com uma pergunta que vai acabar sendo o mote dessa parte da nossa explicação. O direito agrário, ele tem um desenvolvimento já antigo, já vimos que ele iniciou com a lei 601 de 1850, a primeira lei de terras, mas ele hoje, o panorama do direito agrário hoje, vimos que ele tem uma determinada disposição acerca de sua competência legislativa constitucional, mas será que a nossa Constituição avançou ainda mais, regulando efetivamente matérias de direito agrário? Essa será, de repente, a sua dúvida, cara aluno e cara aluna? Vamos ver se essa dúvida, ela é compartilhada pelos nossos alunos, vendo aí e tentando solucionar mais, mais uma questão. Vamos a ela. Onde o direito agrário encontra-se disciplinado na Constituição? Prezada Luna, o direito agrário, ele se encontra disciplinado na nossa Constituição a partir de seu artigo 184, do artigo 184 ao artigo 191 da nossa Constituição. Vocês vejam que o nosso texto constitucional, ele traz a matéria agrarista de forma específica, ele inicia, e nós teremos a oportunidade de analisar cada artigo deste com maior detença nas aulas posteriores, ele inicia falando sobre a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, que é uma matéria extremamente importante para a nossa disciplina. Hoje, e eu costumo afirmar que a parte geral da nossa disciplina poderia ser composta, dentre outros temas, pela desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, temos aí na nossa Constituição, desde essa disciplina geral da desapropriação agrária, até mesmo a questão da uso capião especial rural, prevista no artigo 191 da nossa Constituição. Por óbvio, ao longo da Constituição, espraiados ao longo da Constituição, existem diversos outros dispositivos que tratam da matéria agrarista. Já tivemos a oportunidade de observar o artigo 22, inciso 1º, e o artigo 126, mas estes não são os únicos. E ao longo das nossas aulas, teremos a oportunidade de analisar cada um destes dispositivos. Nesse momento da aula, eu sempre costumo dizer que, às vezes, a gente é um pouco mais intenso, tenta trazer um pouco mais de sentimento para as matérias às quais nós propomos a lecionar, vocês já puderam perceber que, principalmente, principalmente, nas regiões ruralizadas do país, no ambiente rural nacional, o direito agrário é de extrema importância, mas não apenas no ambiente rural, propriamente dito. Teremos a oportunidade de observar, em aulas posteriores, diz que o próprio conceito de imóvel rural, ele não se limita, ele não se limita apenas à mera questão geográfica de onde aquele imóvel está localizado. Ou seja, mesmo em áreas urbanizadas, a nossa disciplina possui relevância significativa, principalmente, quando tratamos de temas envolvendo o direito empresarial, como os títulos de crédito agrários, o warrant agrário, a cédula de crédito rural e diversos outros títulos de crédito que estão vinculados a setores produtivos da economia ligados à economia rural parcelária. Ok? Bom, a partir desse momento da nossa aula, podemos observar, eu trago aqui para vocês, uma série de princípios do direito agrário. E eu peço que você, caro aluno e caro aluna, anote, onde você está estudando, no caderno ou no computador, você anote cada um desses princípios. Eu vou primeiro expor esses princípios e após iremos analisar cada um deles. Então, anotem aí, primeiro princípio aplicável ao direito agrário, é o princípio da primazia do interesse coletivo, segundo princípio, o princípio do combate às terras improdutivas, o terceiro princípio, o princípio da utilização da terra sobreposta à titulação dominial e o quarto princípio, o princípio da proteção ao trabalhador rural. Então, vamos começar tecendo algumas considerações a respeito do princípio da primazia do interesse coletivo. Tivemos a oportunidade de falar, no início da aula, quando tratamos da taxinomia do direito agrário, que hoje a questão da dicotomia entre o direito público e privado tornou-se deveras frágil, principalmente com a ascensão do fenômeno do pós-positivismo a partir da Segunda Grande Guerra e com o fenômeno da constitucionalização do direito a partir, aqui no Brasil, ao menos, a partir da nossa Constituição Republicana de 1988. Porém, o direito agrário, ele sempre teve o influxo de normas derrogatórias de direito público. Embora regulasse aspectos inerentes ao direito de propriedade agrária, ao direito de propriedade rural, sempre teve o influxo de normas derrogatórias de direito público, principalmente aquelas aptas a satisfazer o programa de reforma agrária brasileiro. Ok? E a primazia do interesse coletivo é um princípio informativo do direito agrário que funciona muito bem nessa questão do programa de reforma agrária brasileiro. Sempre, sempre que for constatada a improdutividade de um imóvel rural e teremos a oportunidade de ver em aulas posteriores quando que será constatada essa improdutividade do imóvel rural, sempre que for ela constatada, haverá a necessidade de se promover mecanismos de implementação da reforma agrária. E o principal deles, o principal deles que será tema de uma aula específica nossa, é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Então, o princípio da primazia do interesse coletivo é ligado diretamente, é intimamente relacionado com a sistemática do programa de reforma agrária nacional. Ok? O segundo princípio, que é o princípio do combate às terras improdutivas, também está muito ligado ao programa de reforma agrária brasileiro. Porém, este segundo princípio, que é o do combate às terras improdutivas, ele visa a promover a chamada gradativa extinção dos latifúndios e minifúndios. Sim, caro aluno e caro aluna, a extinção dos minifúndios. Muitos são aqueles que, ao não conhecerem a nossa disciplina, sendo neófitos em matérias agraristas, eles acreditam que o grande objetivo da reforma agrária é parcelar o nosso território rural em minifúndios, pois os minifúndios, em regra, seriam mais produtivos que os latifúndios, e os latifúndios sempre seriam improdutivos. Essa afirmação, tecnicamente, ela não é adequada, ela não seria tecnicamente correta, e teremos a oportunidade de ver, com maior detença, em aulas posteriores, o porquê que essa informação tecnicamente não é verdadeira, não seria técnica, do ponto de vista do direito agrário. Nem sempre um latifúndio é improdutivo, e nem sempre um minifúndio é improdutivo. Mas a linguagem usada pelo Estatuto da Terra, pela nossa Lei nº 4.504, de 1964, é a de progressiva extinção dos latifúndios e minifúndios. Quando a lei usa essa expressão, ela nos quer dizer implicitamente, a progressiva extinção dos latifúndios e minifúndios improdutivos. Justamente porque, um dos princípios informativos do direito agrário, é justamente, o combate, o princípio do combate, às terras improdutivas. Relembrando o conceito que nós demos, a noção que nós demos, prevista, nas obras dos professores Oswaldo Pitz e Silvio Pitz, grande objetivo, a grande finalidade do direito agrário, é promover a chamada economia rural parcelária. Essa economia rural parcelária, ela prevê a existência de propriedades rurais produtivas, e até mesmo super produtivas. Ok? E a existência de propriedades agrárias improdutivas, ela é reprimida, ela é vedada por este princípio informativo, o princípio do combate às terras improdutivas. O terceiro princípio, que podemos afirmar, é o princípio da utilização da terra sobreposta à titulação dominial. Esse princípio, ele lida muito com a questão da chamada grilagem. Mas, afinal de contas, o que seria esta grilagem? O que é a grilagem? A grilagem é um fenômeno social existente no Brasil, praticamente desde o seu nascedor, mas potencialmente os primeiros relatos dessa prática sobrevêm do início do período republicano. A grilagem nada mais é do que um expediente fraudador, um expediente fraudador do título dominial da propriedade agrária. Ou seja, o indivíduo chega até um determinado território, até uma determinada área, até uma determinada propriedade agrária, e apresenta um título falso de propriedade. Ele nunca apareceu naquela região, ele nunca colocou os pés naquela região, mas chega com um título de propriedade, se dizendo dono, se dizendo proprietário, de toda aquela região ruralizada. Muitas das vezes, e o nome vem dessa prática que era antigamente utilizada, a grilagem, como era feito? Colocava-se um título falsificado dentro de uma caixa de papelão cheia de grilos, e daí vem o nome grilagem, e aqueles grilos, ao transitarem ali dentro daquela caixa, faziam suas necessidades ali, aquele papel ia ficando envelhecido, o papel do título dominial. Ele apresentava aquele papel como se fosse um título antigo, uma escritura antiga, comprovando que aquele indivíduo era proprietário daquela propriedade agrária daquele imóvel rural há vários anos. Então, daí é uma grande curiosidade, daí vem o nome grilagem. E esse princípio que nós estamos falando da utilização da terra sobreposta à titulação dominial visa justamente a evitar essa prática insidiosa, prática insidiosa da grilagem, que verificamos com muita frequência na prática, na prática agrarista. Por vezes, tanto na qualidade de procurador público, quanto na qualidade de advogado e parecerista na área do direito agrário, tivemos a oportunidade de verificar a prática, seja dessa forma que eu narrei, que é a antiga, seja atual da grilagem, de pessoas que chegam, afirmando-se donas, afirmando-se proprietárias de toda uma área, e dizendo que, a partir daquele momento, quem morasse ali, quem utilizasse a terra, teria que sair, geralmente, por meio de uma ação reivindicatória de propriedade rural, ok? Ação reivindicatória de propriedade rural. Pois bem, esse princípio da utilização da terra sobreposta à titulação dominial fundamenta, dentre muitos outros institutos, a chamada uso capião especial rural, prevista, como eu disse aos senhores, no artigo 191 da nossa Constituição. A existência de uma prescrição aquisitiva derivada do uso contínuo de uma propriedade rural, mesmo que aquele indivíduo não detenha a titulação dominial, não detenha a escritura, não detenha o registro imobiliário daquela propriedade agrária, visa aplicar este princípio informativo do direito agrário, o princípio da utilização da terra sobreposta à titulação dominial, ok? Então, grande objetivo deste princípio, na prática forense agrarista, evitar o fenômeno da grilagem ou falsificação de títulos dominiais agrários. Bom, além deste princípio da utilização da terra sobreposta à titulação dominial, temos também o princípio da proteção ao trabalhador rural. Sim, teremos a oportunidade de ver, em aulas posteriores, que um dos elementos, um dos vetores da chamada função social da propriedade agrária, que eu costumo, por nomenclatura minha, chamar de princípio da função socioambiental e laboral da propriedade agrária, um dos elementos a se considerar é a observância de normas just trabalhistas, de normas ligadas ao direito do trabalho, aplicáveis à proteção do trabalhador rural, principalmente, principalmente, a lei 5.889, de 1973. A lei 5.889, de 1973, nos traz a disciplina protetiva do trabalhador rural, ok? É uma norma de caráter just laboral, de caráter just trabalhista, que visa a promover a proteção mínima, o mínimo existencial, ao trabalhador do campo. Então, há que se ressaltar, como um dos grandes princípios informativos do direito agrário, à proteção ao trabalhador rural. E isso, senhores, nos remete ao Instituto da chamada expropriação confiscatória, que teve um novo fôlego, recentemente, com a alteração do artigo 243 da Constituição, ao nos trazer como uma das hipóteses da expropriação confiscatória de propriedade rural, não apenas o cultivo ilícito de plantas psicotrópicas, mas também a utilização do trabalho escravo ou do trabalho análogo ao escravo. Esse artigo 243, como eu disse aos senhores, ele sofreu uma alteração recente por meio de emenda constitucional. Antes dessa alteração, o artigo 243 nos trazia apenas como hipótese da expropriação confiscatória o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. Mas, atualmente, além desta hipótese, existe também a da utilização de trabalho escravo ou análogo ao escravo. A redução do indivíduo à condição análoga de escravo, inclusive, é crime previsto no Código Penal, em seu artigo 149. A redução à condição análoga de escravo me é muito cara, esse crime, o estudo desse crime me é muito caro, porque foi um dos estudos que tive em âmbito de pós-graduação, na área do direito penal econômico. Sim, porque existe o chamado direito penal econômico agrário. Existem diversos crimes praticados no ambiente rural. E o principal deles é justamente a redução à condição análoga de escravo, previsto no artigo 149 do nosso Código Penal. O que é muito comum, por sinal, o que é muito comum, por sinal. Não é à toa que existe esse princípio da proteção do trabalhador rural, porque é muito comum e veremos em aulas posteriores, a prática, por exemplo, do chamado truck system. Quando estudarmos, em nossa aula específica sobre contratos agrários, os contratos de arrendamento e parceria rurais, veremos que muitos desses contratos, por vezes, são usados para se mascarar uma relação just-trabalhista. E, ao mesmo tempo, quando o produtor rural, quando o proprietário de terra agrária, proprietário de imóvel rural, ele não se utiliza desses contratos agrários, ele se encontra sob risco de ser, por ventura, ameaçado a ter um passivo trabalhista pelo fato de não observar a Lei 5.889, de 1973. Então, vejam que a nossa matéria, o direito agrário, ela é extremamente, extremamente multidisciplinar. Temos aí temas envolvendo o direito econômico, o direito ambiental, o direito administrativo e até mesmo o direito penal, além de ser uma matéria que sofreu a incidência do chamado fenômeno da constitucionalização do direito. Então, temos também normas de natureza constitucional envolvendo a disciplina agrarista. Nesse sentido, um dos grandes questionamentos, uma das grandes dúvidas que se pode surgir a respeito do direito agrário, e já tivemos a oportunidade de ver a questão das fontes, são várias leis, seria o do porquê não existir um código de direito agrário. Por que não existe um código de direito agrário? É um tema que muitos alunos costumam me questionar, me perguntar na qualidade de professor. Mas, será que os nossos alunos também têm essa dúvida? Vamos verificar aí mais uma questão trazida pelos alunos ouvidos pela equipe do Saber Direito. Existe um código de direito agrário no Brasil? Prezada Luna, infelizmente, não existe um código de direito agrário aqui no Brasil. No direito comparado, verificamos a existência do chamado código rural na França. A República Francesa, ela nos traz um código específico, um único diploma, que sistematiza toda a matéria agrarista naquele único texto. Aqui no Brasil, como a nossa disciplina ainda possui um desenvolvimento muito recente, tanto no aspecto normativo, potencialmente normativo, mas também e principalmente no aspecto científico, não houve ainda, por exemplo, a formação de comissão de juristas para a elaboração de um código rural. Seria preferível, até do ponto de vista prático, que houvesse a existência de um código agrário no Brasil. Inclusive, é um tema bastante reclamado pela doutrina, mas, por enquanto, a nossa disciplina ainda se encontra espraiada em diversos diplomas normativos. O principal deles, e aí parte da doutrina acaba afirmando que seria, na prática, um código de direito agrário, embora não tenha esse nome, é o nosso Estatuto da Terra, a Lei 4.504, de 1964. Esse diploma, o Estatuto da Terra, ele é reclamado pela doutrina como um verdadeiro código de direito agrário, porém, não possui a pretensão de sistematizar toda a matéria agrarista em um único texto, em um único diploma, como seria de se prever na existência de um código agrário. Código agrário, atualmente, não existe no Brasil. Nesse sentido, podemos verificar a existência de diversos institutos e de diversos fundamentos para se considerar o direito agrário como essencial para a formação, não apenas política, mas também e principalmente econômica do território brasileiro. A nossa história, ela nos revela, principalmente no âmbito da República Velha, ela nos revela uma ligação muito forte da política brasileira com a economia do setor primário, o setor primário da economia. O início da República foi construído dessa forma e sempre que há um ambiente de alguma crise econômica, normalmente, isso não é exclusividade do Brasil, sempre que há uma crise econômica, normalmente, os governos acabam se escorando no setor primário da economia, que, não por um acaso, é o setor que possui maior estabilidade econômica. O próprio desenvolvimento lento e gradual de uma cultura, de uma cultura no sentido de cultura agrária, de plantações, o próprio desenvolvimento lento e gradual de uma plantação, reflete uma certa estabilidade do setor primário da economia. E sempre que há uma crise econômica, não é exclusividade brasileira, a maioria dos governos ao redor do mundo se escoram no setor primário da economia. Então, e nesse sentido, o direito agrário, ele acaba exercendo um papel bastante significativo. Nesse sentido, quais são as conclusões que podemos retirar dessa nossa primeira aula? Foi uma aula introdutória, trouxemos alguns aspectos da prática agrarista para vocês, principalmente no que tange ao fenômeno da agrilagem, ao fenômeno já introduzido na questão do fenômeno do truck system e ao procedimento de expropriação confiscatória de propriedades agrárias que utilizam mão de obra escrava. E lembrando sempre que essa expropriação confiscatória tem esse nome por não ter qualquer tipo de indenização. A expropriação confiscatória, ela prescinde, ela não precisa, ela não tem uma indenização da mesma forma que ocorre, por exemplo, ou melhor, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com a desapropriação por interesse social. A desapropriação por interesse social, ela tem a previsão de indenização, porém, a expropriação confiscatória não possui essa previsão. Tivemos a oportunidade de ver que o direito agrário, ele é um ramo jurídico multifacetado. principalmente pelo fato da nossa disciplina ser bastante árida para o estudante de direito, houve a necessidade de trazermos um conceito à questão da autonomia, à questão da taxinomia do direito agrário, às fontes do direito agrário, à questão também da sua constitucionalização. Então, trazemos à guisa de conclusão algumas, alguns itens, algumas informações que, caso vocês queiram, podem anotar em seus respectivos cadernos. primeira conclusão, o direito agrário é histórico e tradicional. Como podemos ter a oportunidade de verificar, inclusive, paradoxalmente, eu costumo dizer que o direito agrário, ele é paradoxal, pois ele tem um desenvolvimento normativo, antigo, porém, um desenvolvimento científico recente. Eu costumo sempre afirmar isso nas minhas aulas, que o direito agrário é paradoxal por ser normativamente antigo, mas cientificamente recente. Então, o direito agrário, ele é histórico e tradicional, mas o seu desenvolvimento científico é de veras recente. Essa é a nossa primeira conclusão. A segunda conclusão é de que a Constituição Federal de 1988 contempla o direito agrário. Tivemos a oportunidade de ver que os artigos 184 a 191 contemplam a questão do direito agrário, principalmente esses artigos, mas existem vários outros espraiados ao longo do texto constitucional que teremos sempre a oportunidade de revisitar ao longo das nossas aulas desse curso. Terceira conclusão, a propriedade agrária terá uma função social, a gente já introduziu essa questão da chamada função socioambiental e laboral da propriedade agrária, ela será desenvolvida com maior detença em nossa segunda aula, mas desde logo já afirmamos, principalmente, quando estudamos a questão dos princípios informativos do direito agrário que a nossa disciplina é muito ligada à chamada economia rural parcelária e à produtividade do imóvel rural, então, todo imóvel rural há que ter função social e a quarta conclusão que podemos chegar nessa primeira aula é a de que é permitido o confisco de propriedades rurais, não apenas nas hipóteses do cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, mas também e nos é mais caro, é mais caro a nossa disciplina nessa hipótese, na utilização de mão de obra escrava ou análoga à escrava em clara violação ao artigo 149 do Código Penal, fato típico, ilícito e penalmente culpável. Bom, o que tínhamos para falar ao longo dessa aula é isso, foi uma aula introdutória, ao longo das próximas aulas veremos aspectos específicos da matéria agrarista, temas específicos como desapropriação agrária, uso capião especial rural, a questão, por exemplo, dos contratos agrários, a questão da proteção que o Estado confere a comunidades tradicionais e remanescentes de quilombos, dentre vários outros temas que são muito significativos na nossa disciplina. espero que vocês tenham aprendido a matéria, o nosso maior objetivo é trazer um conteúdo didático e contextualizado com a prática agrarista, conto com vocês em nossa próxima aula, um forte abraço e até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau, 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 tchau.